Estamos de volta a 11 horas e 59 minutos, a gente volta do intervalo já trazendo mais uma dica para você que está acompanhando o programa da comunidade, ainda não tem aí o meio de transporte, o próprio meio de transporte, sente dificuldade realmente em ter que enfrentar ônibus, em ter que ficar ali naquele horário de pico, ônibus lotado. Olha, a gente tem uma dica para você sair dessa situação de aperto e quem traz para a gente é a Marcinha. Marcia, é isso mesmo? Pri, essa dica é para o pessoal que passou 2016 todinho andando de busão e não quer enfrentar isso em 2017. 2017 está vindo aí, viu? E é hora de fazer planos para o novo ano. Mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 104,00 sem juros. Presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i Fan? Escuta só, com parcelas mensais a partir de R$ 131,00 sem juros, você pode ter uma. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda e faça o seu consórcio e comércio ano realizando o seu plano. Priscila, é contigo. Obrigada, Marcinha. Está aí mais uma dica. Você não pode deixar essa oportunidade de ouro passar e aí você pode entrar em 2017 com o teu próprio meio de transporte. Anota e não esquece essa dica. Olha, gente, antes de ir para o intervalo, nós mostramos ali a adolescente de 13 anos em que os moradores da Compensão pedem ajuda de quem está assistindo o programa da comunidade para encontrar essa adolescente que desapareceu na terça-feira. Segundo a família, ela saiu de casa para ir à escola, também ali no mesmo bairro e até agora ela não voltou. Essa foto que aparece é da Maísa de Lima Ferreira. Você pode entrar em contato com a família por esse telefone aí que está aí no rodapé do seu vídeo. Só para enfatizar, é o 9230-4820. Aí você entra, dá a informação realmente se você viu essa adolescente em algum ponto da cidade, você passou por ela. Ou se você está me assistindo, Maísa, a tua família está preocupada com você. Dá um parecer, dá uma notícia, porque realmente até um boletim de ocorrência foi registrado justamente por conta dessa preocupação. Uma adolescente de 13 anos foi para a escola, não voltou para casa e a família está desesperada. Então, nesse momento, a gente até entende realmente, é uma adolescente, uma criança praticamente, que não voltou para casa. Os familiares estão preocupados, liga, é o 9230-4820 e diga realmente se você conhece a Maísa, se você sabe o paradeiro dela. Entre em contato com a família e não deixe eles ficarem nessa situação, porque realmente é uma criança, uma adolescente de 13 anos, gente. O que pode ter acontecido com ela? Será que ela está assistindo a gente nesse momento? Então, entre em contato e aí já tem uma informação. A nossa produção está informando aqui que essa adolescente já foi encontrada. Tem a informação? Nesse momento. Acabou de ser encontrada, graças a Deus, né? A família pode sair aí de aflição realmente, agora é conversar, ver realmente o que levou tudo isso, o que aconteceu, se ela fugiu de casa, ou se ela foi na casa da coleguinha e não voltou. Então, nesse momento aí, a família tem que conversar com a adolescente e ver o que aconteceu, né? Mas, graças a Deus, ela acabou de ser encontrada nesse momento, a família entrou em contato com a gente e pediu para informar aí. Graças a Deus, um susto, né? Agora a gente muda de assunto e fala aí para você que está acompanhando aí o programa, continuar mandando a tua denúncia para o nosso programa. É o 991537959 e tem também o 33073951 e tem o 33073952. Agora, a nossa produção está falando aqui que aquele rapaz que desapareceu no centro, é isso mesmo, diretor? Olha só, aquele rapaz que desapareceu em um celta vermelho, diz que ele foi visto ali no centro da cidade, está aí a foto, ó. Ele é empresário, né, produção? A família está agradecendo, ele foi encontrado, graças a Deus, mas uma família sai dessa aflição aí, desse aperto, né? Graças a Deus mesmo, a gente fica contente. Ele foi encontrado no Rio Preto da Eva, né? A gente não tem informação de como ele foi parar lá, mas a família mandou a foto aí, realmente agradecendo que ele foi encontrado. E a gente agradece também quem ajudou, né? Se você foi quem entrou em contato com a família, eu te agradeço. Em nome aí do programa da comunidade e a família também, ele foi, né, o desaparecimento dele foi noticiado em todos os veículos, aqui na TV em Tempo, em outros meios também. E aí, graças a Deus, ele foi encontrado. Doze horas e cinco minutinhos, agora a gente muda de assunto e sirene de polícia. Um policial militar acabou morto, gente. Olha só a história. Ele tentou aí impedir uma ação criminosa de uma dupla, né? Ele estava trabalhando, ele não estava, né, na corporação, trabalhando com a corporação. Ele estava, a paisana mesmo, fazendo ali um bico. E aí tentou impedir a ação criminosa, né? Mais uma vez, um assalto. Nessa história toda, aí teve troca de tiros. Ele foi baleado, um tiro na cabeça. E um dos criminosos também, né, ele acabou sendo baleado. E um dos suspeitos, um dos criminosos, acabou morto aí. Ele chegou a fugir, o suspeito que foi baleado. Mas aí acabou colidindo com o veículo e também faleceu. A gente vai trazer agora, e isso na tela do agora. Vamos lá. Livanclin Fortuna Pacheco, de 33 anos, policial militar, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta quarta-feira, após dois homens tentarem assaltar o local em que ele trabalhava como segurança nas horas vagas. Foi por volta das 6h20 da noite que os assaltantes chegaram em frente a este mercadinho aqui na Avenida Brigadeiro, na zona leste de Manaus, no Jorge Teixeira. Eles chegaram em uma moto, entraram no mercadinho, anunciaram um assalto. O segurança estava armado, ele reagiu e houve uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado e acabou morrendo no outro lado da avenida. O segurança acabou morrendo também. Segundo a 30ª SICOM, o policial reagiu ao assalto e ainda baleou um dos suspeitos ainda não identificado. Eles revidaram e acabaram acertando a vítima com um tiro na cabeça. A polícia também informou que durante a fuga, o suspeito baleado fugiu na moto, mas acabou morrendo após colidir com o carro na rotatória do Jorge Teixeira. O outro suspeito, que tentou fugir a pé do local, foi preso em seguida e encaminhado ao 14º DIP. E este comerciante viu tudo e disse que o local já foi assaltado por mais de 30 vezes. A gente estava sentado ali do lado, e aí quando a gente já ouviu os tiros, a gente tentou se esconder. E aí a gente, quando tentamos esconder, vimos um ladrão saindo, passou correndo na frente da loja, e o outro pegou a moto e saiu baleado com a arma na mão. Chegou lá na bola, ele quase cai. Aí se equilibrou de novo e saiu e bateu no carro lá na frente, na frente da Letícia. Eu acho que umas 30 vezes já foi assaltado aqui. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A ocorrência mobilizou policiais da ROCAM, Força Tática e equipes da 25ª e 24ª CICOM. As informações desse caso, é uma tragédia realmente. Ele estava trabalhando, o policial, e aí essa dupla de criminosos foram lá, cometeu o crime, assaltar o Mercadinho. Ele, cumprindo o papel de policial, foi tentar impedir a ação criminosa. Olha só no que resultou, né? Pra você ver, os criminosos, eles não têm pena, não. Quando eles vão decididos a cometer o assalto, e nesse momento aí, eles estão dispostos a tudo, até a matar, se for preciso. Prova disso é o que aconteceu aí com o policial, né? Ele foi baleado na cabeça, acabou morto, tentou impedir essa ação criminosa, ainda teve troca de tiros, um dos suspeitos acabou morto, né? Mas aí a gente perdeu, né, um policial, um trabalhador, a família realmente está muito revoltada. Esse caso deve continuar repercutindo. Hoje você vai conferir aí os detalhes completos desse assunto no jornal Em Tempo de Hoje. A gente vai trazer os detalhes aí do velório, né, da família que realmente está revoltada, pretende até em fazer uma manifestação em relação a essa onda de violência que tem tirado a paz, né, de quem mora aqui em Manaus. Realmente tem sido constante assaltos, né? Quando não é em ônibus, é assaltos a empresas, a lojas, a mercadinhos. Então, onde é realmente que a gente vai parar com tanta violência? E aí a família pretende realmente fazer esse protesto para chamar a atenção dessa situação que tem acontecido aqui na capital, desses assaltos, desses crimes que muitas das vezes, a gente pode até dizer que a maioria das vezes tira a vida aí de cidadão de bem, de trabalhador, de pai, de família. O velório dele está acontecendo nesse momento, no Zumbi, né, e a gente vai trazer as informações. Nós estamos acompanhando esse caso, né, a gente vai trazer os detalhes no jornal Em Tempo de Hoje. São 12 horas e 9 minutinhos, nós vamos voltar agora com o Bruno com seca, voltar a falar do problema da comunidade ali no Santa Etelvina, que sofre com a falta d'água, né? O Bruno mostrou ali a situação dos moradores que precisam armazenar água em caixas d'água porque não tem água na torneira. E aí o Bruno está em um outro ponto lá na comunidade, no Santa Etelvina, para continuar falando, né, com outros moradores mostrando essa situação aqui para a gente. Vem aqui comigo, Bruno. Priscila, nós voltamos a falar aqui do Beco Vitória, no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, na rua Jasmin, onde ainda há pouco nós vimos aí o problema dos moradores, a falta d'água, né? Eles alegam que desde outubro aí eles estão sem água. A água vem pela madrugada, aí é o momento que eles, ao invés de estarem descansando, eles enchem a caixa d'água, não é mesmo? Tem mais um morador aqui, a gente já conversou ainda há pouco com duas moradoras, nós mostramos aí a dona Ana que enche o tanque, a caixa d'água e aí que pode dar água na torneira durante o dia, né, dona Ana? Agora a gente mostrou ainda há pouco. A gente mostrou aqui também a casa da dona Maria, que ela tem um tanque de 20 mil litros para poder abastecer e ainda dá para os vizinhos. E você é o? Altair. Altair, o problema está constante. Está constante. Eu queria reivindicar o seguinte, de dia falta água, de noite falta luz. E aí, como é que vai ficar a situação? A água aqui não existe, não tem. Ela vem, mas volta. Normalmente dá para encher um baldezinho e já é. E que negócio é isso? Já vamos conversar com mais uma moradora, você também que mora bem no comecinho da rua, a água está aí deixando a desejar, né, a empresa de abastecimento. Com certeza, a gente passa necessidade com criança, tem que dar banho, comida, então é complicado. A noite a gente vai dormir quase 2 horas, 3 horas da manhã esperando a água e de manhã tem que acordar cedo para levar os meninos na escola e fica complicado. Passa de semana sem aparecer água na torneira. Olha só, o senhor também faz essa reivindicação, né, senhor? Com certeza. Isso é muito problema para a gente aqui. A gente tem que acordar 12 horas da madrugada para encher as vasilhas. E é um problema muito sério mesmo, falta de água aqui para a gente. É, a gente está vendo, né, Priscila, aí a revolta dos moradores, a tristeza também, porque são trabalhadores, pessoas que têm aí o seu dia a dia, que pagam conta direitinho. E a conta vem, né, gente? É isso que é complicado, né? É verdade. Lá em casa tem, chegou a conta de água, aí roubaram o nosso contador, a gente tem que fazer BO na delegacia, senão a gente ia pagar 500, não sei lá, o rapaz falou. Mas não tem água. Fica aqui o apelo no programa agora dos moradores aqui do Beco Vitória, no Santa Eteuvina, na rua Jasmine. Eles querem água, exigem esse direito deles. Eu tenho certeza aí que a Manaus Ambiental, a empresa responsável pelo abastecimento de água, vai mandar alguma nota falando sobre esse problema aqui com os moradores do Beco Vitória. Bruno Fonseca para o programa agora. Obrigada, Bruno, trazendo as informações. Olha só, uma coisa me chamou bastante atenção aí com essas informações do Bruno, é que o morador lá, ele disse que além da falta d'água, também tem a falta de energia. Já é difícil você não ter água para tomar banho, para você fazer as coisas de casa, limpar, lavar roupa, dar banho na meninada que chega do colégio ou que vai para o colégio. Você chega em casa, o trabalhador ali chega em casa cansado, querendo um banho digno para tentar descansar para o outro dia, começar a rotina de novo, ele enfrenta isso, a falta d'água, porque não tem. Tem que tirar a roupa do trabalho, colocar lá o chinelo, botar o balde na cabeça e ir buscar água, porque não tem na torneira. Olha só a situação. E além disso, ainda não tem aí também o fornecimento de energia adequado. Tem também queda de energia aí nessa comunidade, então são dois problemas que realmente prejudicam essas pessoas que precisam acordar cedo para trabalhar e que precisam desses serviços para fazer tarefas de casa e para tentar descansar em casa, que é o mínimo. E aí o que acontece? No fim do mês a conta de água chega, a conta de luz chega, é a cobrança de um serviço mal oferecido, de um serviço que não é oferecido como tinha que ser. E aí eles precisam armazenar essa quantidade de água, oferecendo risco para a saúde deles e do entorno, porque quantas não são as caixas ali que ficam abertas, um ambiente propício para a poliferação dos mosquitos, principalmente nesse ambiente. E aí sobre isso, a gente entrou em contato com a Manaus Ambiental, eles não enviaram nota ainda, se pronunciando sobre esse caso, sobre a comunidade aí no Santo Eteuvina, mas a empresa falou e pôr telefone com a nossa produção, e aí eles disseram que o motivo da falta d'água é justamente porque eles estão operando, fazendo serviço de manutenção na área e por isso que o fornecimento foi interrompido, não tem água na torneira. Aí eu te pergunto, esse serviço de manutenção está sendo realizado desde outubro? Porque é desde outubro que não tem água na torneira, e os moradores precisam armazenar água como podem, em garrafa pet, em balde, em caixa d'água, em tudo, em máquina, em máquina de lavar roupa, porque não tem como lavar, porque a energia vai embora, como é que vai ligar a máquina? Aí aproveita, tira a tampa da máquina e coloca água. E aí a Manaus Ambiental diz que estão operando, fazendo serviço de manutenção. A gente acha que é desde outubro, porque é desde lá que esse serviço não é oferecido como tem que ser oferecido, segundo os moradores ali no Santo Eteuvina. E aí sobre esse problema ainda de fornecimento, não só da água, um assunto é discutido por órgãos de defesa do consumidor, que é a energia. A discussão foi ali no Ministério Público do Estado, eles se reuniram para conversar sobre essa energia elétrica que tem sido interrompida aqui na capital, tem tido constantes quedas de energia em várias zonas da cidade. E aí eles se reuniram em uma audiência pública para discutir sobre isso. A gente traz as informações aqui na tela da comunidade. A falta de energia tem feito seu João fechar a eletrônica quase todos os dias. Aí quando tem energia tem que aproveitar e abrir, né? É, aí porque sem energia não funciona aqui, né? É, mas hoje pelo jeito vai dar para trabalhar, seu João. As interrupções no fornecimento de energia elétrica também prejudicam essa comerciante. Ela foi embora 2h30 da tarde e voltou 3h30, depois ela foi de noite e voltou meia-noite. O problema se repete em vários bairros da capital e em todas as zonas. Não há um horário definido para a energia ir embora. Isso acontece de dia e à noite, o que fez aumentar o número de denúncias na Defensoria Pública e no Procon. Não é toda hora que dá, não. A energia aqui fica faltando constantemente aqui. As reclamações aumentaram em quase 50% e a recomendação da Defensoria Pública é que o consumidor denuncie diante de um prejuízo. As pessoas que tiveram prejuízos com relação à falta de energia ou então aos apagões, esses prejuízos podem ser com relação a queimas de equipamentos ou qualquer outro dano decorrente da falta de energia ou das oscilações, podem procurar nossas unidades que tenham atendimento permanente para o tratamento da demanda. O Ministério Público Estadual chamou as empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica e os órgãos de defesa do consumidor para discutir como evitar as falhas no serviço. A nossa ideia é que nós apresentemos a problemática e a empresa ou as empresas tenham prazos para nos dar respostas quanto a isso. O Ministério Público Federal tem reunido várias informações sobre o problema. Para obter a melhoria do serviço, para evitar essas interrupções, mas também adotar medidas concretas para que todos os danos individuais e coletivos sofridos pelos consumidores sejam reparados. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, responsável pela distribuição, boa parte da energia consumida na capital vem de Tucuruí, no Pará. Se há falhas no linhão, o serviço é interrompido. Quando houve esse desligamento, eles geram uma reação em cadeia e a geração existente em Manaus, ela não consegue suportar toda a carga. Então existe um processo natural de desligamento de cargas para que seja mantido o sistema. Já a empresa geradora de energia diz que a geração é suficiente e que o problema pode estar na distribuição. A geração que nós temos aqui, ela contribui com esse atendimento. Então nós não temos hoje um esgotamento dessa capacidade. Na verdade, nós temos hoje uma sobra da capacidade, tanto de transmissão, que é a parte que recebe a energia da linha Manaus-Curui, como na geração. Segundo a empresa que fornece energia, são gerados cerca de 1.400 megawatts e 900 pelo linhão de Tucuruí. E isso significa que a quantidade de energia gerada aqui no estado ainda é baixa. Baixa mesmo. Tão baixa que tem afetado muitos moradores aqui em Manaus e aí um joga para o outro, diz que o problema está na geração, o outro diz que o problema está na distribuição. Então, realmente isso precisa ser discutido para evitar que essas constantes quedas de energia e falta de energia sejam eliminadas aqui da capital, porque tem afetado muito, tem afetado muito as comunidades aqui de Manaus, porque na hora de cobrar, na hora de chegar à correspondência à conta de energia, isso não falha. Eles não esquecem de colocar ali a conta, a correspondência para o consumidor pagar no fim do mês. E aí, na hora de cobrar, eles também têm que pensar qual é a qualidade, o tipo de serviço oferecido para a população. São 12 horas e 19 minutinhos, nós vamos com esse assunto para o intervalo. Não sai daí, daqui a pouco a gente tem mais informações. Eu estou te esperando. E aí, vamos lá.